Muito bom dia, eu sou Raquel Rigo e é com grande prazer que estou aqui em mais um evento do vasto programa de acumulações dos 50 anos da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e é com grande honra que me deram esta última sessão temática que retoma o tema da conferência inaugural, trabalho e diálogo social, em particular neste enfoque do diálogo social, recordo que o diálogo social é definido pela OIT como incluindo todos os tipos de negociação, consulta ou simples troca de informações entre representantes de governo, empregadores, trabalhadores, sobre questões várias de interesse comum relacionadas com a política económica e social. Em Portugal o diálogo social associa-se frequentemente à negociação coletiva e à consertação social, enfim, corrigir-me se não concordarem, haver pouco conhecimento e porventura também poucas práticas de diálogo social mais informal e de outras formas alternativas de diálogo social. Acresce que a negociação coletiva é conhecida por ser pouco inovadora e a consertação social por ser raramente unânime, como de resto temos evidência muito recente. O tema é, portanto, desafiador e fundamental para se pensar a questão do trabalho, que é o tema central aqui do Colóquio de Trabalho, Economia e Sociedade. E passo a apresentar muito rapidamente, enfim, apesar de serem praticamente todos conhecidos, certamente, mas tenho aqui à minha esquerda o António Casimiro Ferreira, doutorado em Sociologia, professor aqui na casa, tenho realizado estudos socio-jurídicos do trabalho, para além de uma vasta atividade académica, fui também assessor do Ministro do Trabalho, membro da Comissão do Livro de Reino das Relações Laborais, colaborador da OIT e árbitro do Conselho Penómico e Social. Depois passarei a palavra a Cristina Rodrigues, à minha direita, doutorada em Sociologia, como até sobre a OIT, é jurista na Administração Pública e investigadora do Instituto de História Contemporânea da Universidade de Nova, autora de diversas publicações sobre a história do trabalho e do sindicalismo, dentre as quais a história da UGT e também uma história da concertação social a partir de uma perspectiva da UGT, mas se ela falarmos há certamente disto melhor. E finalmente, mas não menos, last but not list, o Felipe Lamelas, mestre em Direito do Trabalho e doutorando em Políticas Públicas, jurista, que presta assessoria em negociação coletiva e também investigador do Colabor, autor de várias publicações igualmente, nomeadamente foi co-autor do livro Verde de Associações Laborais de 2016 e é ainda árbitro do Conselho Económico e Social. Portanto, faço a palavra ao Yasmiro. Bom dia. Obrigado, Raquel. Não posso agradecer a mim mesmo, enquanto membro da Comissão Organizadora, pelo facto de aqui estar, mas muito obrigado à Comissão Organizadora por me terem convidado. Muito bem. Consistação e o Diálogo Social em Portugal. Três, quatro breves notas. A primeira, talvez seja relevante para o auditório e para a conversa que vinhamos a ter depois, que eu olhe para a concertação social, a perspectiva de análise que eu utilizo, é como se estivesse a analisar o neoliberalismo, o neorepublicanismo, o comunitarismo, isto é, o diálogo social, aquilo que chamamos diálogo social, aquilo que designamos por concertação social, é uma teoria política. Não vou desenvolver esse argumento, isso ficará para quem tenha disponibilidade para ler o próximo livro, que sairá daqui a um mês, mas a ideia é esta. E como todas as teorias políticas, aquilo que talvez eu agora vá passar a designar por neocorporativismo, com todas as teorias políticas, elas têm duas histórias. Têm a história da sua identidade, o modo como se vão consolidando e afirmando, e têm a história que nas democracias liberais, de facto, é muito expressiva, que é a da concorrência ideológica ou teórica entre estes diferentes imaginários, ontem Castoriadis foi aqui citado várias vezes, e bem, a concorrência entre imaginários políticos que acabam por constituir, de alguma maneira, diferentes visões do mundo, com consequências práticas muito concretas para a vida das pessoas e das sociedades, ideológicas, mas que, na medida em que acabam por informar decisões políticas, e essa concorrência, nessa concorrência, está também o diálogo, a concertação social, que necessariamente tem que ser remetida, ou está remissivelmente articulado com esta teoria política do neocorporativismo. Nós já não falamos disso porque, é boa verdade, há, de alguma maneira, também, no mundo das ideias, uma espécie de um sistema de moda com altos e baixos, nós praticamos o diálogo social e a concertação social, já não discutimos os fundamentos teóricos do neocorporativismo. E o neocorporativismo, esta é a primeira nota, o neocorporativismo tem uma história, claro que estou a falar do neocorporativismo enquanto elemento constitutivo das democracias, não estamos a falar, e essa é uma precisão que por vezes confunde, dos corporativismos fascistas, teve um intenso debate nos anos 70, que não vale a pena recuperar, vale a pena sim sublinhar que esta corrente do neocorporativismo se afirmou no quadro das sociedades democráticas. Neste âmbito, importa salientar que cada país tem a sua história e a sua tradição. O nosso neocorporativismo, agora não teórico, mas factualmente realizado através de decisões políticas, de manifestações públicas, tem uma história peculiar, e a sua história peculiar e muito importante, é de que, desde a sua fundação, se tornou um elemento muito importante nos processos de transição e consolidação para a democracia em Portugal. Digamos que foi um estabilidade, mais uma das tentativas de criar uma instituição estabilizadora das intensamente conflituais, na altura, relações de trabalho e, enfim, passou por vários modelos institucionais, eu acho que ontem numa das intervenções tive a oportunidade de mencionar isso mesmo, e em Portugal acabou por fixar-se neste modelo de ser, se falarmos da concertação social, de uma comissão especializada dentro de um órgão mais amplo que é o Conselho Económico e Social. A minha abordagem é institucionalista, insisto muito nisto porque são marcos que fixam aquilo que é a arquitetura institucional, e muitas vezes falamos só dos resultados e esquecemos que, neste caso, os espaços, as arquiteturas onde as decisões são tomadas, têm uma história, e são importantes porque influenciam. Justamente, por isso mesmo é que talvez eu vá concluir este ponto para dizer apenas que, evidentemente, há uma tradição nórdica do diálogo social, da concertação social, que remonta ao princípio do século passado. A nossa está intimamente associada, como eu disse, ao processo de transição e consolidação para a democracia. Estou certo que a Cristina e o Felipe serão muito mais precisos quanto a isto que eu estou a dizer. Importa realçar o papel que a Organização Internacional do Trabalho teve na constituição da concertação social em Portugal, em sentido amplo, e naturalmente foi também resultado da correlação de forças políticas que, num dado momento, tivemos no âmbito deste processo. Conclusão, do que é que falámos quando falámos de concertação e diálogo social? Falámos de muitas coisas. Eu podia ter optado por falar sobre o modelo social europeu, de facto bastante desgastado, mas também a falar da concertação e do diálogo social também. Justamente porque o diálogo social acabou por ser uma matriz que fixou o lado bondoso da construção europeia, envolvendo os parceiros sociais, num processo de, o chamado método de coordenação aberto, que ninguém menciona, mas que acabou por influenciar, e bem, o padrão de relacionamento entre os parceiros sociais, incorporando-os naquela palavra-chave de governance, de governação. Um conceito, portanto, em primeiro lugar, para concluir, de geometria variável, como muitos gostam de dizer, um conceito que tem que ser sempre articulado com a história de cada um dos países e que tem diferentes níveis de análise. A Raquel mencionou alguns, a negociação coletiva, a concertação social, mas também o diálogo se passa ao nível das empresas. Quando acontece, e evidentemente acontece pouco, como sabemos, naquilo que muitas vezes dizemos democracia laboral, e isto também é de almoção. Portanto, é de facto um conceito multinível, com histórias e tradições peculiares, a nossa em Portugal, que merece ser realçado. Portanto, a questão do contexto está resolvida. Quais é que... O segundo ponto que eu quero falar é aquele que eu digo pelas duas falácias do diálogo social, ou da concertação social. E a primeira falácia, que falácia não no sentido de... extremamente negativo. falácia porque ninguém fala acerca disto e, portanto, passa sempre, como é que nós dizemos em Portugal, pelos picos da chuva. E a primeira falácia é que a concertação e o diálogo social, em boa verdade, para além de serem pacificadores das relações entre capital e trabalho, como se fosse possível pensarmos que a relação entre capital e trabalho não fosse uma relação política. Vamos achar isso de lado. Figa para o diálogo. Mas essa primeira falácia é de que a concertação social, e agora estou-me a referir especificamente à concertação social, é uma variável de ajustamento da economia portuguesa, como é em outros países. E, portanto, quando falamos em política de rendimentos e preços, quando falamos em pré-propostas de revisão da legislação laboral, ou então quando temos gigantescos programas de governo, como aconteceu na década de 80, com o acordo de concertação estratégica, bem, nós não estamos a falar, estamos a falar de qualquer coisa que, no mínimo, vamos dizer algo assim, é uma variável de ajustamento que, tal como nós falamos muitas vezes, que o trabalho, o fator de trabalho é uma variável de ajustamento das crises, pois bem, a concertação social é uma variável de ajustamento. Qual é que é a segunda falácia? Eu ontem também tive a oportunidade de interpelar o Presidente do Conselho de Economia e Social, é nós falarmos da concertação social como se fosse despolitizada um mero órgão consultivo. Eu não tenho nada contra a administração consultiva, e sim, vários estudos estão a ser realizados nesse âmbito. Todavia, um órgão consultivo que, isto eu repito, estou a falar do Conselho Permanente de Consultação Social, não vou falar do Conselho de Economia e Social, que tem outras missões, como a análise das GOPS, etc. Mas, na própria lei orgânica que estabelece os parâmetros de atuação do Conselho Permanente de Consultação Social, está dito que devem pronunciar-se sobre políticas públicas de emprego, de rendimentos, etc. Se batesse em mim o espírito de um cientista político, de repente, eu diria que estamos mesmo a falar da teoria da separação de poderes. Não no sentido clássico, do Lóquio, do Montesquieu, não no sentido, como está previsto na nossa Constituição, mas estamos a falar de um poder que se chama o poder de influência. O que já foi suficientemente estudado, e eu fico muitas vezes incrédulo quando, na relação sobretudo com a Assembleia da República, a concertação social surge apenas com esta dimensão consultiva. Quando nós sabemos que a história nos diz exatamente o contrário, eu não quero utilizar expressões muito complicadas, mas é um facilitador, é um espaço facilitador, é um pré-preparador de consensos políticos. Bom, mas então, digamos que é o resultado de uma possível correlação de forças que, por sua vez, se repercute na Assembleia da República, que o governo, evidentemente, da altura, que esteja na altura, utiliza a concertação social de uma forma estratégica, eu tenho sempre, para mim, aquela imagem de um senhor que foi Presidente da República e da célebre abertura da garrafa de champanhe quando chegou a um acordo de rendimento e preços, salvo em 1992. Eu julgo que, pelo menos para mim, naquilo que eu escrevo e penso, a abertura dessa garrafa de champanhe é justamente a evidência de que a concertação social é muito mais do que a concertação social tal como nós a concebemos. E, portanto, para quem me está a ouvir, espero que não fiquem muito desencantados com a concertação social, porque eu sou um defensor do diálogo social, sem prejuízo daquilo que eu estou aqui a mencionar. O que é importante é que estas falácias do diálogo social sejam assumidas de uma forma mais clara. Porque se não ficámos num jogo de sombras que eu preferiria que fosse assumido de uma forma mais evidente. Para não esgotar o tempo, que desafios é que eu vejo à concertação e ao diálogo social? Eu repito, a bestilha e o Filipe, estou a ser muito mais preciso na factualidade da história e da dinâmica da concertação social no Portugal. Pois bem, eu acho que o maior risco que a concertação social corre é não conseguir ser um elemento da arquitetura institucional democrática portuguesa que não consiga fazer face ao populismo. Estou a falar, estou preocupado com muitos de nós, com a pós-democracia, com o poder dos não eleitos, com toda uma sociedade que está a ser organizada cada vez mais à margem daquilo que é a política normal. E o meu receito é de que a concertação social, em primeiro lugar, não consiga ser, já agora, um contrapoder aos poderes dos populistas. E o segundo risco, pois este é muito pior, é que ela própria não seja populista. E eu, para olharmos para os últimos 15 dias, quando percebemos que a proposta de um salário, assim, que cai do céu, vindo, peço pela expressão, mas que é proposto para essa coisa mais sensata, mais bondosa do mundo, mas, de facto, é uma proposta que não é uma proposta, eu vou dizer, decente nos termos em que eu concebo a dignidade e a decência na sociedade, nas sociedades democráticas. E, a meu ver, é, de facto, o risco do próprio, de imprópria sede, do monstro permanente de concertação social, surgirem medidas deste género e populistas. Eu fico, talvez, ficasse por aqui. Muito obrigado. Muito obrigada. Bom dia, cumprimento toda a audiência matutina, os corajosos, e também, naturalmente, os colegas de mesa, a Raquel. E, pronto, quero começar por agradecer o convite que me foi endereçado para participar no colóquio, e que assinala a abertura do ano letivo e os 50 anos da faculdade. Sendo que esta é também a minha casa, e aqui faço um colaboramento especial ao Tónio Casimir Ferreira e ao Álvaro Garrido, que me guiaram no processo que conduziu ao meu doutoramento. Muito obrigado. Ao pensar nesta intervenção, dei-me conta, e pensando no dinómbio trabalho e diálogo social, dei-me conta como o trabalho conduz, não só a minha vida profissional, como também os meus caminhos de investigação. Na verdade, eu tenho formação jurídica de base, mas há muitos anos que trabalho, há 27 trabalhos no Instituto de Emprega e Informação Profissional, sempre em questões ligadas ao trabalho, naturalmente, afastando-me do meu Ministério da Justiça, que é a minha casa-mãe. E quando, tardiamente, depois da fase das crianças pequenas e das fraudas, eu voltei à escola, neste caso ao ISCTES, desilme o olhar socio-jurídico, socio-histórico, sobre a realidade do trabalho. No mestrado, eu tratei dos direitos dos trabalhadores na Primeira República, e depois, cronologicamente, no doutoramento, segui para o Estado Novo e tratei da influência da Organização Internacional do Trabalho na vida laboral portuguesa. O percurso de investigação que fiz desde estes dois trabalhos, inscreveu-se sempre nas questões laborais, nos direitos sociais, no sindicalismo e na história do sindicalismo. Com o professor Brandão de Brito, escrevemos a história da UGT, que é um trabalho em dois volumes, o primeiro que vai até 90 e o segundo que vai de 90 a 2010. Portanto, esta era a história da UGT no movimento sindical português. E, mais recentemente, com o professor João Ferreira, escrevemos uma história da concertação social, digamos que olhando sob o prisma da UGT. É um livro que está a ser editado e que sairá agora no 45º aniversário da UGT, que é para a semana, dia 28. E, portanto, o que é que eu escolhi? Falar-vos, justamente, deste último trabalho, da forma como ele se organiza e visitando alguns tópicos e algumas notas, uma vez que, claramente, se encerre naquilo que é hoje o nosso tema, trabalho e diálogo social, e eu vejo a concertação social como uma das facetas, como a Raquel disse há bocadinho, uma das facetas do diálogo social. Gostava também de assinalar que, muito embora esta tenha sido uma encomenda da UGT, é um trabalho feito com, e não poderia ser de outra forma, com total liberdade e sem nenhum tipo de interferência da central sindical. Portanto, quer seja com o trabalho com o professor Bernardo Brito, quer seja agora com o professor João Freire, evidentemente que nós tratámos a documentação, fizemos entrevistas, etc., em geral, e demos atenção também àquilo que é o material produzido por UGT, em termos de pareceres e de posicionamentos dos seus líderes ao longo dos tempos. Reportando-me ao livro que há de sair agora, dentro de dias, o livro abre com um ensaio que serve de prólogo do professor Fernando Medeiros, que é professor jubilado na Universidade de Paris de Notaire, e que é autor de vários trabalhos de referência sobre a sociedade portuguesa, como saberão, e que é um texto, enfim, eu sou suspeita, mas muito interessante, que se intutula uma abordagem exploratória das relações de trabalho e do diálogo social em contexto de crise. Este texto percorre a globalização, nas palavras de Fernando Medeiros, a mundialização, que tem uma tecnologia francófona, e a recomposição das relações profissionais, a travagem das relações profissionais na Europa e o sistema de relações profissionais no sul da Europa e em Portugal, incidindo sob a forma como o processo, o conteúdo e os resultados da negociação coletiva foram fragilizados e iluminando várias facetas desta problemática, como seja a existência do precariato e dos insiders e outsiders da relação sindical típica e ainda a centralidade do papel dos sindicatos. Fernando Medeiros dialoga com Hermes Costa, com Dijel Visser, com Filipe Poché, com Maurício Ferreira, entre outros, apontando para um vastíssimo programa de alargamento do campo da ação coletiva e para uma refundação das relações laborais à luz dos tempos que agora vivemos. Este é, de facto, o texto de enquadramento. Depois, o livro propriamente dito divide-se em três partes. Uma primeira que percorre a concertação social da criação à maturidade e, portanto, vai de 1984 com a instituição do Conselho Permanente de Concertação Social até 2008 à emergência da grande crise financeira. A segunda parte vai de 2008, portanto, começa na grande crise, até 2020, até à pandemia. E, finalmente, uma terceira parte, que é um epílogo. Segue-se depois uma cronologia que dá sequência às cronologias que vêm dos livros da história da UGT. Portanto, no fundo, são livros diferentes, mas não deixam de ter alguma unidade e alguma ligação entre si. Portanto, a cronologia que aparece neste livro começa em 2008, vai até 2020 e dá sequência, portanto, ao trabalho que foi feito nos anteriores livros que recolhe uma perspectiva cronológica através, nomeadamente, da empresa. Do que é que nos ocupámos na primeira parte? No primeiro momento, contamos uma história cronológica do diálogo social a partir da sua instituição em Portugal. Os antecedentes, o Conselho Nacional de Rendimentos e Preços e o Conselho Nacional do Plano, a criação do Conselho Permanente de Concertação Social, os acordos alcançados e não alcançados durante esses primeiros anos, a alteração constitucional de 89 que criou o Conselho Económico e Social, a tensão sobre o alojamento da concertação social em sede do SES, a legislação de 91 e 92 e a instituição da Comissão Permanente de Concertação Social, com independência e autonomia mas assediada do SES, os primeiros anos desta comissão, os seus sucessos e insucessos enquanto fórum de diálogo social instituído. Depois desta leitura cronológica, fazemos uma leitura temática sobre os contributos da concertação social neste período. Salário mínimo e política de rendimentos, segurança social, formação e emprego, condições de trabalho distinguindo o horário de trabalho, da higiene, saúde e segurança no trabalho. Em jeito de conclusão quanto a este primeiro ponto, assinalamos quanto a estes anos, a determinante influência da tipologia dos governos e dos contextos na capacidade concertativa, sublinhamos a natureza dos temas como decisiva também, existem temas que não sendo neutros, são mais neutros do que outros, como seja a formação profissional e a saúde e segurança no trabalho, e ainda o diferente posicionamento das centrais sindicais, com a CGTP inscrevendo a sua ação numa linha de luta sindical aberta e tem menos receio da conflitualidade, digamos assim, e o GT pugnando por um sindicalismo de proposição e uma maior abertura à negociação e ao consenso. Portanto, a segunda parte deste trabalho, como lhes dizia, começa em 2008 e vai até 2020. Em primeiro lugar, nós traçamos um enquadramento contextual, nacional e internacional, político, económico e social destes anos, portanto, e fazemos-lo porque, na verdade, nos livros anteriores não tínhamos ainda coberto esta fase, este período. Em seguida, abordamos os acordos e a sua sequência e o contexto e, finalmente, fazemos uma análise dos processos de consultação social, percorrendo, mais uma vez, salário e política de rendimentos, legislação do trabalho, segurança social, emprego, formação profissional, saúde e segurança do trabalho. Não foi fácil porque há muitas minudências, nomeadamente na parte da legislação do trabalho, e o nosso olhar não era um olhar jurídico, portanto, tivemos que, enfim, atermos às condicionantes jurídicas, mas ir um pouco além dessa perspectiva. Também, muito brevemente, falámos sobre compromissos consultativos relativos à função pública e terminamos com uma abordagem dos efeitos da consultação social sobre salários, negociação coletiva e conflitualidade laboral. Sabendo que estes efeitos não são imediatos, ou seja, há, de facto, efeitos que são efeitos, decorrem das negociações e do estipulado em consultação social e há outras dinâmicas que ultrapassam aquilo que é acordado em consultação. A nossa terceira e última parte é um epílogo que se desdobra em dois pontos. O primeiro faz um balanço da consultação social e da participação da UGT nos seus processos, e depois, finalmente, um olhar sobre o futuro do trabalho, a consultação social e o sindicalismo. Portanto, é um pequeno texto mais de natureza prospectiva. Portanto, aqui neste epílogo nós fazemos um diálogo com vários autores que se debruçaram sobre estas temáticas e dialogamos também com os entrevistados. E uma palavra para o Carvalho da Silva, que é quem entrevistámos e que deu um testemunho fundamental para a elaboração deste trabalho. E, portanto, fizemos esse diálogo com autores teóricos e com os entrevistados, que são um conjunto de pessoas da sociedade portuguesa que foram atores destes processos ao longo do tempo. O trabalho que realizámos permite concluir que a UGT desempenha um papel insubstituível nas dinâmicas da consultação social em Portugal, e, em primeiro lugar, desde logo, porque garante o tripartismo. Em muitos dos acordos, como sabemos, foi a UGT que assinou pelo lado trabalhador, não tendo sido assinada pela CGTP. É evidente que a CGTP participa não só nas negociações antes, como no seguimento dos acordos, e, enfim, tem um papel muitíssimo ativo nas dinâmicas da consultação social, mas, muitas vezes, em muitos casos, não assina os acordos. Portanto, é a UGT que assina garantindo o tripartismo e a possibilidade da celebração dos acordos de consultação social. Por outro lado, também porque levou muitas das negociações até ao limite, a negociação de cláusulas em momentos muito difíceis, às vezes, designadamente no período da intervenção externa e da troika, evitando consequências ainda mais gravosas para os trabalhadores portugueses. E, portanto, esse trabalho que a UGT tem feito é não só o EVT, aquele trabalho que depois é visível na assinatura do acordo, mas como todo o trabalho de preparação e depois de seguimento e também de acompanhamento da legislação que vem a ser produzida. Quanto ao último textinho que temos, é um texto mais perspectivo, que tenta olhar com um olhar de tempo longo para as dinâmicas e para os desafios do trabalho de sindicalismo e da consultação social. E começamos por apontar um primeiro ponto, que é que nós não podemos olhar apenas para as últimas décadas. E se olharmos para um tempo longo, nós verificamos que a realidade do século XIX e dos primeiros anos do século XX teve mudanças profundas ao longo de todo o século XX, que a Organização Internacional de Trabalho teve um papel decisivo em todo esse processo, incluindo na nossa realidade portuguesa, durante o Estado Novo, até durante o Estado Novo e depois da instituição da democracia. E, portanto, há todo um percurso feito nas condições de trabalho em Portugal e na vida laboral portuguesa que tem sucessos muito significativos e que não podem ser vistos num tempo curto, têm de ser vistos num tempo longo. E aí um papel especial para a Organização Internacional de Trabalho. Depois, um segundo ponto que refere ao enfraquecimento destes dispositivos que foram sendo aperfeiçoados e que têm a ver com a globalização ou a mundialização, se quiserem, e com todas as alterações económicas e sociais das últimas décadas. Depois, um terceiro ponto que reflete sobre todas as situações de trabalho atípico. E aqui nós falamos, não só, enfim, dos falsos recibos verdes, como o trabalho dos jovens, como o trabalho dos muito qualificados que têm trabalhos mais precários que não conseguem, outros trabalhos mais compatíveis com a sua formação, enfim, todo um traço comum, um mínimo numerador comum de precariedade e que exige que os sindicatos e que a sociedade olhem para estas pessoas e os enquadra e os endogenizem. Portanto, tem que haver, de facto, um trabalho dos sindicatos e da sociedade para responder às necessidades desta força de trabalho e aos desafios da própria sociedade enquanto tal. E, finalmente, sentimos que este trabalho tem de ser feito, tem ou deve ser compatibilizado também com os esforços feitos pela OIT, designadamente com o Conselho de Trabalho de Dito, que tem vindo a ser desenvolvido desde 2008, se possível, dando suporte normativo e técnico a um trabalho que vem sendo feito em várias latitudes do mundo, mas a OIT pode e deve assumir de novo um papel preponderante para a melhoria das condições de vida e de trabalho dos trabalhadores em geral e de toda a população. Pronto, eu fico por aqui. Muito obrigada. Se mais gostava de agradecer o convite do CESP para estar presente. É foi-me uma grande honra cumprimentar também os meus membros de mesa e os bravos membros da assistência que, a esta hora, não sabem, resolveram cá estar. Ora, o tema que me traz aqui hoje é a dimensão coletiva das relações de trabalho, em especial a negociação coletiva, a sua evolução e uma análise de uma perspectiva iminentemente jurídica. Em bom rigor, eu não vou falar tanto de toda a dimensão coletiva, vou focar mais nas questões relativas à negociação coletiva. Ora, a negociação coletiva, como todos sabemos, é um dos elementos fundamentais para qualquer Estado social e é um dos pilares de qualquer sistema de relações de trabalho cujo tratamento, nos últimos anos, tem tido uma predominância econômica, digamos assim. Contudo, é também através da negociação coletiva que se conseguem determinar e negociar salários e também definir um conjunto de matérias como questões relacionadas com a segurança do emprego ou para a participação dos trabalhadores. Em Portugal, em concreto, a negociação coletiva tem funções de aplicação de imperativo legal, ou seja, tem uma natureza quase legislativa e, por isso, a intervenção estatal neste domínio, que é um domínio de cariche aparentemente privado, é legitimada, por um lado, pelo interesse público associado à relevância económica e social e, por outro, também por essa natureza regulatória que comumente é atribuída aos poderes públicos. Importa, por isso, também compreendermos como é que a nossa legislação evoluiu e até tentarmos descortinar tendências e hipóteses de futuro. Ora, numa perspectiva tradicional, e precisamente na lógica do Estado Social, as políticas públicas relativas a esta dimensão coletiva das relações de trabalho têm como escopo uma melhor redistribuição dos recursos e, por isso, cumprem uma função intimamente ligada à melhoria das condições de vida dos trabalhadores. Neste contexto, obviamente, após 1974, Portugal não constituía uma exceção e a construção do sistema refletia precisamente essa realidade. E o sistema da emoção coletiva em 1976 e 2003 assentava-nos os seguintes pressupostos. O monopólio dos sindicatos na negociação e celebração de convenções coletivas era uma realidade indiscutível. O princípio da fibrilização também não merecia qualquer contestação. No que respeita ao âmbito temporal, ou seja, à vigência das convenções coletivas, estas vigoravam indeterminadamente até serem substituídas por outras. Finalmente, os instrumentos de convenção coletiva apenas podiam dispor em sentido mais favorável do que o previsto na lei, o que constitui uma manifestação do princípio do tratamento mais favorável. Ou seja, a lógica do sistema assentava num modelo em que os sindicatos tinham um papel predominante, assente numa relação de forças com os empregadores, que o próprio Estado reconhecia e legitimava. Entretanto, com o decréscimo das taxas de sindicalização no final do século XX, o sistema tinha outra particularidade, a dizer respeito a uma elevada taxa de cobertura das convenções coletivas, que rondava os 80%, apesar da taxa de sindicalização rondar, isto é uma projeção porque não temos números reais, mas rondar os 20%. Essa característica, entretanto, tinha se tornado sistémica e porque tinha o seu fundamento no recurso sucessivo aos mecanismos de extensão administrativa por parte do Ministério do Trabalho das convenções coletivas a trabalhadores e a empregadores inicialmente não abrangidos. Entretanto, em 2003 assistimos a uma reforma profunda da nossa Associação Laboral, que, de resto, reflete um conjunto de orientações políticas que tinham sendo utilizadas a nível internacional. A ideia de desregulação das relações coletivas de trabalho encontrou na União Europeia um parceiro protegido que depois acabou de ampliar essa agenda para os Estados-membros. Antes de exemplificativo, temos o livro verde sobre a modernização do direito de trabalho da Comissão Europeia de 2006, que defendia claramente a secundarização das relações coletivas de trabalho, defendendo que o tratamento normativo deveria centrar-se exclusivamente nas relações individuais. O próprio Tribunal de Justiça da União Europeia também, por usar uma expressão mais simples, contribuiu para esse peditório na medida em que teve um papel particularmente relevante na disseminação da ideia relativa a essa dimensão coletiva das relações de trabalho. Isto em especial na primeira década do século XX, através de dois acordos muito famosos, que eram agora o Alvaldo Acordo Viking, no qual o Tribunal referia que as liberdades económicas eram o princípio estruturante e iluminante da União Europeia, subalternizando a ação coletiva e restringindo-a à sua compatibilização com aquelas. Agora, refleto-se nessas tendências internacionais, as profundas alterações do sistema português de pessoas coletivas de trabalho ocorreram, curiosamente, num período relativamente curto, 2003 a 2012, e foram suficientes estes anos para mudar totalmente o panorama da negociação coletiva. Assistimos ao fim do monopólio sindical, ou pelo menos a um pronúncio, em virtude da introdução da possibilidade das comissões de trabalhadores, em determinado contexto, poderem ter competências a nível da negociação. Assistimos também ao desvirtuamento do princípio da filiação, através da consagração expressa dos mecanismos de traduções individuais de trabalhadores em instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho. E também passámos a ter as convenções coletivas com uma vigência temporalmente limitada por meio da introdução do mecanismo de caducidade. Finalmente, e por lá, o nome está ali, o princípio de tratamento mais favorável também sofreu uma alteração profunda, sendo que, neste momento, apesar de algumas alterações, não se pode dizer que exista realmente um princípio de tratamento mais favorável na nossa legislação. Note-se que o número de convenções celebradas atingiu, no ano de 2004, ou seja, após a reforma, o mínimo histórico à data. E apesar de, nos anos subsequentes, verificar-se o aumento do número de convenções subscritas, a média nos anos seguintes, portanto, 2004 a 2009, é significativamente inferior ao período que antecedeu a entrar em vigor do Código, ou seja, 98 de 2003. Em 2009, apesar de tudo, quando houve uma nova revisão, há uma nova inflexão na publicação dos instrumentos de regulamentação coletiva, que o número volta a descer, inaugurando uma tendência decrescente que se acentua durante o período da assistência financeira entre 2011 e 2014. Também no ano de 2004, o número de trabalhadores abrangidos caiu para cerca de metade, tendência que foi divertida a partir de 2005, após a tomada de posse do 17º Governo Constitucional, que empreendeu uma política de extensão das convenções coletivas existentes como forma de mitigar, precisamente, o decréscimo na celebração desses instrumentos de regulamentação coletiva e negociais. Contudo, em 2009, novamente, o número de trabalhadores abrangidos por negociação coletiva cai drasticamente e só a partir de 2016, após a tomada do 21º Governo Constitucional, é que se assiste, novamente, ao intensificar da extensão, da cobertura dos instrumentos da extensão, de forma a garantir a cobertura dos instrumentos de regulamentação coletiva do trabalho. Ou seja, no que diz respeito à negociação coletiva, as reformas de 2003 a 2012 foram desastrosas. Ora, entretanto, recentemente, no âmbito da Agenda do Trabalho Digno, foram aprovadas algumas alterações referentes à dimensão coletiva das relações de trabalho, em especial na negociação coletiva. Em especial, há duas inovações que são particularmente relevantes, começando pela possibilidade de representação e aplicação de instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho aos prestadores de serviço em situação de dependência económica, que têm um caráter não só inovador, como perfeitamente disruptivo, pelo menos para a nossa realidade. Ou seja, desta forma, as pessoas em situação de dependência económica, a lei define, se é a pessoa singular, presta diretamente e sem intervenção de terceiros uma atividade para o mesmo beneficiário agrupamento de empresas e daí obtém 50% do seu rendimento. Portanto, este conjunto de trabalhadores, prestadores de serviço, passa a ter direito na representação dos seus interesses socioprofissionais por sindicatos e por comissões de trabalhadores, passa também a poder, através das associações sindicais, negociar instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho específicos para os ditos trabalhadores independentes, também passa a ter a possibilidade de ser abrangido por instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, já negociados, que podem, portanto, ser extensíveis a estes trabalhadores. Ficam também abrangidos pela possibilidade de extensão administrativa da regulamentação coletiva ou de uma decisão arbitral ou até da fixação administrativa de condições mínimas de trabalho, sendo que, apesar de já estar consagrado, este direito está consagrado agora na reforma em maio de 2023, ainda não foi objeto de regulamentação específica. Por outro lado, para que o trabalhador possa, o trabalhador ou prestador de serviços possa usufruir deste regime terá de comunicá-lo ao empregador, fazendo também a prova de que é, efetivamente, economicamente dependente. Também no âmbito desta reforma passou a prever-se a introdução de medidas e apoios que privilegiam as empresas outorgantes convenções coletivas recentemente celebradas ou revistas no quadro de acesso, depois, aos financiamentos públicos, incluindo fundos europeus, procedimentos de contratação pública ou até incentivos de natureza fiscal. Agora, uma alteração também profundamente relevante é o facto de esta reforma permitir agora a possibilidade de, quando as partes estejam a negociar e requeram os serviços de mediação e não haja acordo quanto à revisão, e neste caso revisão total ou parcial do instrumento de orientação coletiva, qualquer uma das partes passa a poder requerer o recurso à arbitragem necessária. Essa faculdade terá como consequência a suspensão do período de sobrevigência até que seja proferida uma decisão arbitral, ou seja, basicamente, mitiga a possibilidade de caducidade da convenção coletiva. Essa arbitragem é determinada por despacho fundamentado do Ministério do Trabalho, neste caso, do Ministro responsável pela área laboral, mediante requerimento de qualquer uma das partes, obviamente, verificadas por um conjunto de requisitos legais. Por outro lado, também com particular relevância, foi introduzida a possibilidade também de determinação de arbitragem necessária para a apreciação de fundamentos da denúncia da convenção coletiva, ou seja, a parte destinatária da denúncia, a parte que recebe a comunicação, pode requerer ao Presidente do Conselho Económico e Social a arbitragem para a apreciação da fundamentação invocada pela parte autora da denúncia. Esse requerimento tem como efeito, por si só, suspender os efeitos da denúncia, impedindo a convenção de entrar em sobrevigência e, como tal, de cessar a sua vigência. Por sua vez, se por acaso o Tribunal se pronunciar no sentido de que esses fundamentos, efetivamente, não procedem, então a denúncia não produz efeitos e a negociação com a convenção coletiva continua em vigor. Do ponto de vista jurídico, o nosso sistema de relações coletivas de trabalho sofreu profundas alterações nos últimos 20 anos, alterações disruptivas que alteraram por completo o paradigma e que nunca tiveram como efeito cumprir o objetivo a que se propunham que era dinamizar a negociação coletiva. Pelo contrário, tiveram o efeito de contribuir quase para um sistema de negociação roxo-perreano, diria. Porquê? Porque os sindicatos passaram a negociar as convenções coletivas sob a guilhotina da caducidade e sem o tapete do princípio dos atendimentos mais favoráveis. A somar a isto, assistimos também à consagração das adornos individuais, a convenções coletivas e à possibilidade de outras estruturas de representação coletiva dos trabalhadores poderem negociá-los em determinados moldes. Contudo, e fique bem claro, esta reforma que resulta da agenda do trabalho, tem pelo menos o mérito de pretender amenizar essa realidade. Ainda assim, não é isenta de problemas. É que não obstante este objetivo da reforma, que é de facto promover e garantir a abrangência da negociação coletiva, levantam-se um conjunto de questões. No que se refere ao largamento das situações em que a arbitragem necessária é admissível, constata-se que existe uma ampla margem de discricionalidade, uma vez que esse tipo de arbitragem dependerá sempre, por um lado, da vontade política do Ministério do Trabalho e também do Presidente do Conselho Económico e Social e, portanto, estará um pouco à mercê da vontade política dos governos que estejam em exercício de funções à data. Por outro lado, a circunscrição dessa possibilidade de revisão apenas às convenções que estão a ser revistas e não às convenções que ainda não foram celebradas, ou seja, às convenções negociais que não têm antecedentes, poderá frustrar nos objetivos da reforma, que é a dinamização da contratação coletiva e a maximização da abrangência desses instrumentos. Isto porquê? Porque se limitar uma situação, obviamente, a instrumentos que estão a ser negociados, isso não vai fazer, ou não vai ter como consequência, impulsionar a celebração de novas convenções coletivas. Finalmente, a possibilidade de representação e aplicação de uma convenção coletiva a um prestador de serviços à independência económica também se pode revelar particularmente problemática. É que se não se verificar a subredação jurídica, e a subredação jurídica é um elemento essencial na relação de trabalho, essa representação e essa aplicação de instrumentos de convenção coletiva não parece fazer muito sentido, pelo menos do ponto de vista jurídico. Por outro lado, se ao invés verificamos que esses prestadores de serviços trabalham de forma subordinada, eles são, na verdade, trabalhadores e, portanto, não necessitam da ficção legal ou da criação de um regime novo, porque já têm, à partida, direito a serem abrangidos por essa contratação coletiva. Finalmente, se por outro lado o objetivo é contribuir para uma elevada densidade sindical, a criação de mecanismos deste tipo também não parece ser um meio mais eficaz. É que para incentivar a sindicalização há reformas legais com impacto bem mais direto e bem mais certeiro, a começar pela proibição dos freeriders e pela aplicação absoluta do princípio da filiação. Muito obrigado. 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 Obrigado.